Bom dia! Viu como ficou a praia central de Balneário Camboriú? Olha o que aconteceu num trecho que segue interditado. Duas mulheres ficaram atoladas na areia. O quadriciclo do guarda-vidas que tentou ajudá-las também atolou. E o aumento no diesel deve provocar um novo efeito dominó nos preços. O combustível é responsável por cerca de 50% do valor do frete. E fechando com dança, tá por dentro da programação do FloripaTap? As atrações gratuitas do Festival de Sapateado, você confere no ND+. Até depois. Tchau.